Ouvi um pastor dizer que o dízimo era dado em forma de alimento, porque essa era a moeda que Israel tinha. Eles não tinham o real, o dólar, nem o euro, tinham o dízimo, e essa era a moeda corrente da época. Dizendo ele que as pessoas pagavam as contas, comprava e vendia com o dízimo. Será verdade? Se o dízimo era dinheiro, onde Deus mandava negociar com ele? Se o dízimo era dinheiro, onde Deus mandava comprar propriedades com ele? Se o dízimo era dinheiro, por que Deus mandava comer? Se o dízimo era dinheiro, ele era comercializado com quais nações? Se o dízimo era dinheiro, Abraão comprou a sepultura para Sara com o dízimo? Gênesis 23,16 Será que o dízimo era a moeda corrente em Israel? Deus manda pagar as contas com o dízimo? E qual era a moeda corrente em Israel? Você quer ouvir minha resposta ou a de Deus? A Bíblia diz que a moeda corrente em Israel era ouro e prata e não dízimo. Vou mostrar oito passagens onde diz que a moeda corrente em Israel era ouro e prata. Agora eu preciso saber se você quer beber da água pura de Deus ou da lama dos homens. Se você quiser beber da lama dos homens, procure o esgoto da religião. Esse vídeo não é para você. E Abraão deu ouvido a Efron e Abraão pesou para Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Éter. Quatro centros, ciclos de prata, corrente entre mercadores. Gênesis 23,16 Moeda corrente entre mercadores. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tó comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por cinquenta ciclos de prata. Segundo a Samuel 24,24 E comprei-a para mim por quinze peças de prata, um homer e meio homer de cevada. Oséias 3,2 E deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dracmas, dez mil talentos de prata, dezoito mil talentos de cobre e cem mil talentos de ferro. Primeira Crônicas 29,7 Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamin, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para assumirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos, com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Esdras 1,5 E uma parte dos cabeças dos pais contribuíram para a obra. O Tissata deu para o tesouro em ouro mil dracmas, cinquenta bacias e quinhentas e trinta vestes sacerdotais. Nemias 7,70 Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e assaram, alçaram a José da cova, e venderam por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis 37,28 Você vai beber a água pura ou lama? Aqui tem água pura, a palavra de Deus genuína, sem contradição, sem desmentir, Deus. Gênesis 37,28